O Boi Bumbá Caprichoso prepara para o dia 23 de dezembro o primeiro Rufar do Tambor, anunciando a temporada 2018. A programação está prevista para iniciar às 21h. Terá a participação de itens individuais e coletivos e, claro, a galera heptacampeã do Festival Folclórico de Parintins. Neste início de semana, o presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Babato Pinambá, reuniu com os marujeiros e definiu também uma grande confraternização entre os marujos. A confraternização acontecerá no dia 17 de dezembro no Clube de Campo Caprichoso, com uma feijoada e torneio esportivo. Os ensaios para o primeiro Rufar do Tambor também já foram definidos. Eles acontecerão nos dias 18, 19 e 20 de dezembro na Praça dos Bois. Começar esse ensaio firme e forte, já dando o primeiro Rufar do nosso Tambor, nosso Tambor de Guerra, nosso Tambor Marujeiro mesmo, para que esse ano possa começar azul e branco. Amém.